Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje venho trazer para vocês em primeira mão pessoal, o pack de mods da Pixin foi liberado para o FS22 e se é coisa top, se está liberado, vocês encontram aqui no nosso canal. Desde de antemão já quero agradecer a toda a equipe da Connect Mod, parabéns pelo trabalho, parabéns pela parceria fechada com essa montadora, com essa fábrica que vem se destacando grandemente dentro da parte do agro, no setor do agro e vem trazendo máquinas com grande tecnologia. Parabéns aí a todos os envolvidos nesse projeto. Pessoal, e para apresentar esse pack da Pixin para vocês, não poderia deixar de trazer os nossos brutos, que vocês sabem que o nosso canal é Valtreiro de coração. Está aí uma série de brutos da Valtra para a gente estar apresentando o pack de mods da Pixin para vocês. Então peço a vocês aí que de antemão deixem o like de vocês aí para ajudar o nosso canal, agradeço muito a vocês, deixem o like de vocês, compartilhem com toda a comunidade, assistam até o final para vocês verem as características dos mods. Olha os Valtreiro da série S aí, estamos aqui também com o CVT 194, aqui a gente tem o BM 125 e lá embaixo estamos com o BM 110, com o BM 110. Turma, vamos aqui conhecer, vamos pegar daqui de cima e vamos descer lá para baixo. Pessoal, deixa o like de vocês aí, deixa no comentário o que vocês estão achando. Olha aqui turma, olha que subsoladorzão top, olha isso aqui, olha isso, olha que subsolador bem feito, olha lá, ficou muito bom aí ó, advance de moto BT Pixin turma, olha isso, ficou muito, mas muito bom mesmo. Parabéns a toda a equipe da Connecting Mod, olha o tamanho dessa grade Roma turma, é disco que não acaba mais, tudo licenciado certinho a Pixin. Olha isso, olha isso, muito bom pessoal, de antemão já aviso para vocês aí que é trator acima de 300 cavalos tá, 350 para cima, não puxa tá, grade bem pesado, subsolador também bem pesado. E foi por isso que eu peguei aí o 374 de lá, se eu não me engano acho que 1,374 e 1,294 tá, que eu peguei aqui para apresentar para vocês. Peguei a niveladora aqui ó, também que está no PEC da Pixin, tá, que é essa de 72 aqui ó, 22x72. A niveladora bem pesadinha que precisa de uns 200 cavalos, aí eu já peguei também lá o CVT ali ó, para vocês. Ah, espanhadeira pessoal, olha a calcareadeira, tanto que é top. Olha isso, Master 15.000 Full Tech. Olha aí, parabéns a todos pessoal, olha aqui que top também, veio o guincho pessoal, é isso mesmo ó. Guincho de bag, tem várias características, olha isso aí, ó, duas toneladas, olha que top. Uma visãozinha melhor para vocês tá, olha lá, vamos pegar aqui. Turma, vamos por partes aí ó, a gente vai começar para vocês entenderem melhor qual foi o primeiro mod que saiu lá. Vamos por partes ó, o primeiro mod aqui que vai ter para a gente na categoria aqui vai ser a grade, tá. Então vai estar em Arados, que é aquela grade Roma que eu mostrei para vocês ó. Vocês veem até o final aqui ó, Pixin, a GPCR 400, tá pessoal. É uma grade aí que necessita de 350 cavalos mais ou menos ó, tá pedindo aqui, tá pedindo 476, mais o de 394 cavalos puxou, tá, que é o S394 que tá lá. Olha isso pessoal, 6 metros ponto 4 de largura, pesa 10 toneladas, vai trabalhar 12 quilômetros por hora, tá ok? Olha isso. Olha que grade bem feita pessoal, o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu peço a vocês aí que compartilhem o vídeo e assistam até o final para vocês verem, tá. Pessoal, ela veio com um opcional de discos aqui na frente, como o pessoal que acompanha o nosso canal aí que entende de máquina vai entender o que eu tô falando. A parte da mesa da grade aqui ó, no primeiro eixo, é a parte que corta. A segunda é a que vai quebrar, ela vai dar uma requebrada, né. Ou seja, ela vai cortar, mas não tanto quanto a parte dianteira. Eles colocaram ela aqui com disco liso ou disco dentado, tá. Ou seja, tem muitos agricultores aí que colocam, costumam colocar na parte de trás aí para dar uma quebrada nos terrões já para ajudar na nivelação, tá. Eles também colocaram, ficou muito bonito, viu. Parabéns, essa GPCR ficou muito boa, tá. Na mesma categoria pessoal, a gente tem o Advanced Mobbed BT11 hastes, tá. Que vai precisar aí de 510 cavalos, eu coloquei ali o S354, se eu não me engano. E ele puxou bem pessoal, ele puxou bem, tá. Olha que subsolador muito bonito pessoal. Olha lá, Advanced. Ele vem com as hastes, né, ele vem com o disco de corte na frente, as hastes no meio e o quebra-terrão, a esteira aqui ó. Também para ajudar bastante no preparo de solo. Ok. É uma máquina bem simples, não vai ter muito opcional, não tem nenhum, aliás, ele custa 39 mil. Tem 6 metros de largura, trabalha a 10 por horas e é um implemento, tá. Olha isso aí. Vamos voltar aqui pessoal, depois disso. Vamos aqui para a categoria de... Se eu não estou enganado, eu acho que é grade de disco. Acho que é grade de disco mesmo, a gente vai encontrar a niveladora, tá. Aqui ó, GNDHF 72x22, tá. Ela tem uma largura de 6.9 metros, pesa 4.3 toneladas e precisa de 194 cavalos, tá. Pessoal, ela é diferente dessa NVFT que foi lançada já na ModHub, tá ok. Ela é diferente porque... Isso aqui pessoal, é o guincho, tá. Para a gente estar montando ela na vida real, a gente precisa de um guincho para erguer, abaixar as rodas aqui, enfim. É um processo meio que complicado, tá. Mas é muito boa a grade, vocês vão ver o opcional ali, ficou muito bom, vou mostrar para vocês ó. Ela vem com discos lisos, né, que também compõe a niveladora e disco dentado que é para quebrar melhor. Tá ok, ela vai, se vamos supor, se a gente for gradear e passar a niveladora numa terra que foi colhido um milho, alguma coisa na palhada, a gente gosta, eu sim, eu particularmente entendo muito disso. Os agricultores usam mais ela aqui ó, com o disco dentado, para cortar mais, que às vezes não vai fazer uma gradeação, mas só nivelar para quebrar a palhada, quebrar as canas de milho, então usa ela com o disco dentado. Ok ó, disco dentado e disco liso, como vocês viram aqui. Após isso pessoal, vamos passar depois aqui, para a espalhadora de fertilizantes ó. Desculpa, não é aqui? É aqui não. É na outra categoria. Pessoal, a gente está errado aqui ó. Ela vem... Aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. É aqui. Pessoal, Pixie Master 15.000, tá? É a calcareadeira deles, ela necessita de 150 cavalos para puxar ela, o 125 puxou normal. Ela vai jogar 36 metros de largura, tá? É onde ela vai espalhar, o espalhador dela pega 36 metros. Ela pode jogar tanto semente a lanço, quanto calcare, tá? Duas opções. Olha que bonita. Olha como é que ficou destacando aqui ó. Olha isso. Ficou muito bonito pessoal. Isso é coisa bonita, isso é coisa top, vocês encontram aqui no nosso canal, tá? Compartilhe com toda a comunidade, seja membro do nosso canal pessoal, para vocês poderem jogar comigo online, tá? Com valor bem pequenininho aí, que não vai pesar para ninguém, para a gente estar jogando online em qualquer farm, tá? Ó, pneus Teleborga, ela vem com essa opção ó. Não tem como mudar. Os BKT também não tem como mudar. Então ela vai mudar só os pneus, ó. E somente. Ela já é hidráulica, ó. Vem com o prato aqui na lateral. Certamente deve ser um prato de reserva, né? Se esse aqui der problema, a gente vem e tira esse, coloca aqui e tira o outro e leva para arrumar. O opcional bom pessoal, muito bom. Máquinas muito boas ficaram essas, tá? E por último aí pessoal, a gente vai até o guincho, tá? Vamos até na categoria de vários. Ó. Aqui no meu caso, vai até quase no final. E a gente chega nele, ó. Pixin. G-H-G. Rou-BR 2000. Ele precisa de 65 cavalos, tá pessoal? É um guincho de bag muito bom. Olha isso. É um diferencial nele também que eu gostei muito pessoal, ó. Padrão. Padrão 2, que ele vem com a cruzeta. E o padrão, tá? Já já eu vou estar mostrando ele ali para vocês ali, ó. Como é que ele ficou, tá ok? Não saiam do vídeo que a gente volta já. Bom pessoal, para a gente encontrar o bag é muito fácil, tá? A gente vem aqui, ó. Nessa caixinha. Aperta lá o P, né? Vem nessa caixinha na lateral aqui, ó. São os objetos. Dá dois cliques. E ele vai abrir aqui, ó. Sacos grandes, tá? Vocês vêm até o final. E escolham os dois aqui, pessoal. Ou fertilizantes ou sementes, tá? Que é os dois que ele vai engatar. Lembrando que já vem incluso junto com o guincho, tá? Não precisa instalar molde nenhum. Já vem tudo na pasta com o guincho, tá? Olha aí para vocês verem, ó. Dois mil quilos. O simbolozinho da soja ali, ó. Vocês escolhem a quantidade que vocês querem comprar já direto. Tem esse opcional também. Olha isso. Vem até no máximo oito. Vocês já conseguem fazer uma carga aí com oito bags. Depois, se vocês precisarem de mais, é só comprar mais, tá ok? Olha isso. O de fertilizantes também, ó. Dois mil quilos. Vocês conseguem comprar até no máximo oito, ó. Olha isso. Ficou muito bom, pessoal. Vamos voltar lá para mim apresentar para vocês os mods? Não saiam daí, pessoal. Aí, ó. Tamo de volta. Vamos subir aqui, ó. Só para vocês verem. Olha lá. Pessoal, ó. Vamos ligar aqui, ó. O... O F1. Deixa eu voltar aqui, que o nosso HUD estava desligado. Se o HUD estiver desligado, a gente não vai conseguir ver. Ó. Ligando o F1, pessoal. A gente vai ter uma série de configurações aqui, ó. Como vocês podem ver lá em cima, ó. Ele movimenta com o scroll do mouse, ó. Ó. Para um lado. Para o outro. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal. Observem as rodas, tá? Olha o som. Ele tem regulagem de bitola, pessoal. Olha isso. Ó. Vocês podem trabalhar com ele com as bitolas abertas. Ou com as bitolas fechadas. Tanto faz, né? Mas o certo é a gente trabalhar com ele com as rodas abertas, quando está trabalhando com o peso, tá? Olha aí, ó. Só puxar aqui, ó. Tira o quebra-unha dali. Puxa aqui, ó. Ele abre as bitolas. Também tem como travá-la. Ele está com as rodas travadas. Enfim. Ficou muito bom, pessoal. Ó. Ó. Olha o som. Olha isso. Olha lá. Ficou muito bom, pessoal. Parabéns a toda a equipe da Connect Mod, tá? Olha isso. Vamos dar uma olhada aqui agora, turma. Para o vídeo não ficar muito extenso, ó. Na calcareadeira. Olha isso aí. Vamos entrar aqui, ó. No nosso 125. Aqui já dá para a gente ver, ó. Vamos ligar ela. Consegue? A gente não vai conseguir. Vamos encher ela aqui primeiro? Tem que mudar para ela, que senão nós não vamos conseguir encher, né? Ah, lá. Vamos encher ela de calcária. Foi não? Aí, agora ela encheu, ó. Pessoal, ela está bem cheia já, ó. Olha lá. Olha a textura de espalhe, turma. Ó, e o diferencial que eu queria mostrar para vocês também, ó. Ela tem as rodas, pessoal. Ó, o móvel, tá? Vamos tirar esse HUD daqui da tela. Ó. Olha as rodas, ó. Ó. Elas acompanham. Olha lá. Olha o espalhe, turma. Olha isso. Ficou muito bom, pessoal. Olha lá. Ó. Olha o 125 fazendo cobertura na cana, turma. Olha. Bom, pessoal. Depois da gente ter visto ela, vamos sair aqui, ó. Vamos subir lá em cima. Para a gente ver a niveladora. Olha lá. Ficou muito boa, né? Vamos dar uma olhada aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos no high-tech aqui, ó. Pessoal, painel de comando aberto. Vamos, tanto faz se a gente apertar a X. X não. A gente aperta a V. Olha lá. Ela desmonta, tá? Vamos apertar aqui, ó. Apertar o V para ela fechar. Olha aí, ó. Ela voltou novamente. Então, quando vocês quiserem usar ela no modo de transporte, pessoal. Engata o trator aqui, ó. Ó. Ela está em modo de transporte, ó. Como vocês podem ver, ó. Coloca ela no modo de transporte aqui, ó. Ó. Vamos engatar aqui, ó. Ó. Ela já está engatada. Apertou X, pessoal. Ela vai entrar em modo de transporte, ó. Que vocês podem andar com ela, ó. Igualzinha a outra. A NVP, ó. Ó. Ah, eu quero utilizar ela, boiadeira. Como é que eu faço? Ela está engatada, né? Vocês vão chegar até o campo onde vocês querem. Vai apertar X. Ela vai se automontar. Ó. As rodas ergueram. O cabeçalho abaixou. Aperta aqui que ele desengata, ó. Olha lá. Olha o efeito, turma. Olha o efeito aqui, ó. O macaquinho, ó. É. Ó. Ninhão. Desengatou, pessoal. Agora é só vocês... Virem. Ó. Engatou, turma. Ó. Engatou. Aperta V. E é só chegar o rei, turma. Olha o som. Olha isso, turma. Olha o som dela. Olha que legal. Olha lá. Ó. Olha isso, pessoal. Olha que legal. Olha o sujável dessa máquina, gente. Ficou muito bom, turma. Passando daqui, pessoal. A gente vai estar... Vamos subir até lá em cima. Dá pra gente ver a grade também, ó. Ó. Vamos subir aqui em cima. Vamos dar uma olhada na grade também. Vem, pessoal. Ficou muito boa essa grade home, hein. Olha isso aqui. Muito boa. Muito boa mesmo. Vamos entrar aqui no brabo, ó. Olha o tamanho dessa grade, turma. Tem que ser um durator pesado, né. Olha lá. Vamos fazer um teste com ele aqui, pessoal. Lembrando que ele tá pra baixo, né. Ó. Ó. Olha o som, pessoal. Olha que grade bonita. Olha isso. Grade ficou muito boa, pessoal. Também todos os links vão estar na descrição, tá. Descrição não. Lá embaixo nos comentários fixados, pessoal. Ó. Olha isso. O vídeo vai ficar um pouco extenso, turma. Não vai ter como. Ó. Vamos pegar aqui o subsolador pra gente ver. Olha aí o brabo aí, ó. Advança de mob BT. E aí. E aí. E aí. Olha o som, turma. Ó. Olha isso. Olha isso, turma. Olha o efeito. Olha o efeito da terra, pessoal. Olha lá. Olha as rodas. Olha aí. Olha o tanto que o subsolador é pesado, turma. Ó. Tem que ser subsolador bruto, hein. Olha o peso que ele é. Olha o bruto arrastando aí. Bom, pessoal. Esse foi o episódio da série New Mods de hoje. Vou deixar vocês aí com a... Com a vista aérea dos mods aí, ó. Não percam os vídeos do nosso canal, pessoal. E em breve vai estar saindo a meta de liberação para o Fazenda Malu FS22. O primeiro mapa canavieiro do FS22 vai sair aqui no nosso canal, ok? Que é de nossa autoria. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui!